É um fã. Dá alegria pro povo brasileiro. Eu não vou torcer agora. Agora vai ser o Neymar. Por favor. Agora eu vou. Só fazer esse gol. Dá alegria pro povo. Dá alegria pro povo. Neymar, você é o cara. Ele fez proposta. Neymar, por favor, eu sou você. Neymar, vai errar agora. Vai. Não, por favor, não erra. Dá alegria pro povo brasileiro. Dá alegria pro povo brasileiro, por favor. Dá alegria. Dá alegria. Dá alegria pro povo brasileiro. Saiu. Dá alegria pro povo brasileiro, Neymar. Saiu. Por favor, Neymar. Saiu. Puta que pariu, Glaucio. Olha o que você fez. Saco. Você ganhou isso na Anania Fernanda. Imaginava que você fez isso. Não. Quem você ganhou por isso, Brasil?